Bem-vinda ao segundo dia do Positivo e Agora é uma série de três aulas feitas para você gestante que está sofrendo com náuseas, enjôos e ansiedade no primeiro trimestre da gestação. A minha ideia aqui é te ajudar a ter o máximo de bem-estar nessa fase. O que eu detesto, o que eu não gosto, o que não faz parte da minha filosofia e da minha prática ajudando as mamães é falar assim, espera que passa e não dá nenhuma solução. Eu detesto isso porque eu passei por isso. Vocês já ouviram a minha história anteriormente no primeiro vídeo, se você não ouviu, vai lá e escuta o drama que foi a hiperemese que eu tive e você vai entender mais sobre isso. Mas a questão é, eu ia aos obstetras e conversava com a maioria dos profissionais ou procurava dicas na internet, alguma coisa para me ajudar e o que eu via era espera o final do primeiro trimestre que aí vai tirar com a mão, você não vai sentir mais nada. Gente, o primeiro trimestre, 12, 13 semanas, sei o que que eu passo, 12, 13 semanas de cama? É isso mesmo? E você quer que eu tenha mais de um filho depois dessa? Eu não quero. Foi essa mais ou menos a minha reação. Ainda bem que não é assim. Existe muita coisa para fazer. Até porque se eu fosse ficar sem fazer nada, eu não ia ter passado com 13 semanas. Os meus enjoos na minha primeira gestação foram além da semana 25. Eu ainda tinha um pouco de enjoo, um pouco de vômito de manhã. Então, o que que fez diferença? Estratégia, ferramenta, entender o que que estava acontecendo, entender o que me fazia enjoar. Ah, eu vou falar para você nessa aula agora, todas as estratégias que eu usei e que eu falo para as minhas alunas lá no programa Mamãe Leve sobre enjoos e náuseas. Você vai ter um gostinho do que é o programa Mamãe Leve, porque lá eu me baseio em três coisas. Número 1, as evidências científicas mais fortes sobre gestação. Número 2, a sabedoria tradicional. E número 3, a praticidade da modernidade. A gente junta essas três coisas para formar um programa cheio de ferramentas e conhecimentos que realmente funcionam para trazer para as mamães bem-estar do positivo ao puerpédio. Então, vamos lá. O que que acontece no corpo da mulher que ela sente esses enjoos, essas náuseas e também as aversões? Que é quando a gente olha uma coisa e fala, menor chance de eu comer aquilo, tira isso da minha frente. Não quero, de jeito nenhum, vou passar mal só de olhar. A gente fala muito sobre desejo, né? De que é quando a gente quer comer uma coisa específica, mas o mais comum do que o desejo ainda no primeiro trimestre é a aversão. E tudo isso está conectado e temos duas teorias sobre isso. Uma é de que é um resultado da adaptação do nosso corpo aos metabólitos vindos das mudanças de hormônios na tireoide. Essa é uma das hipóteses. E que isso é normal, faz parte da progressão da gestação, da reação normal do corpo de muitas mulheres. E a segunda é que é uma reação ao beta-HCG que fica muito alto. Tanto que existem até alguns estudos que relacionam quanto mais alto o beta, maior é o sintoma de enjoo. E a estrogênio e a progesterona também que estão lá no alto. Sabemos a resposta? Não, não sabemos a resposta ainda de como isso funciona. Cenas para os próximos anos dentro da ciência. Estou muito curiosa, inclusive, existem algumas pesquisas novas que estão descobrindo um componente genético. Vamos ver. É muito interessante tudo isso. Mas a questão é, as grávidas, principalmente no primeiro trimestre, costumam ter aversões, vômitos, náuseas e enjoo. Se você está nessa situação, o que fazer? Esperar para passar? Não. Você vai agir para melhorar a sua qualidade de vida enquanto você está passando por isso. Número 1. Entenda o que é que está te fazendo ficar enjoada, ficar nauseada. Existe uma situação padrão? É um horário do dia em que você sempre se sente assim? Tem um cheiro que te deixa mais assim? É porque você está tomando líquido junto com a refeição, ou tomando líquidos rapidamente, ou comendo rapidamente, ou comendo demais, ou passando muito tempo sem comer, ou se movimentando. Então, presta atenção aí no seu dia para descobrir se existe algum padrão para você modificar esse gatilho que está te fazendo enjoar. Para a maioria das mulheres, acordar já é um motivo para o enjoo. Por quê? Porque você passa muito tempo de jejum, muito tempo sem comer. Então, já levanta da cama, às vezes levanta rápido demais, isso também piora o enjoo. E já começa a ter enjoo logo no começo do dia. E é difícil, por quê? Porque uma das coisas que melhora o enjoo é justamente ter uma boa refeição pelo café da manhã, lá logo no café da manhã. Então, estratégias. Uma das estratégias que você deve ter ouvido um milhão de vezes, principalmente da velha guarda, é você deixar biscoito creme cracker, sabe? Bolacha de água e sal do lado ali da sua cama. Acordar e colocar isso na boca assim que você acordar. Ok. Se o que está descendo é um biscoito creme cracker, tudo bem. Vai nele, porque tem mulher mesmo que não desce nada. Só isso. Beleza. É importante que tenha alguma coisa ali descendo. Mas não é ideal já começar com um produto ultraprocessado, cheio de gordura hidrogenada, a sua manhã. E também ele é muito cheio de carboidratos, não tem muitas proteínas. Então, do lado da sua cama, tente colocar alguma coisa que não seja no reino dos ultraprocessados, que seja comida de verdade. E preferencialmente, segunda estratégia, tenha um café da manhã com mais proteína. A gente vê que ter um café da manhã mais rico em proteína diminui o enjoo ao longo do dia inteiro, o que te ajuda no controle glicêmico. Você ouviu essa palavra? Controle. E a próxima, glicêmico. Vou falar de novo. Escuta essa expressão. Grava ela no seu coração. Controle glicêmico. É isso que mais vai te ajudar com seus enjoos durante a gestação. E mais do que isso, isso também te ajuda com a diversidade gestacional, com o ganho excessivo de peso e várias outras coisas. Lá no nosso programa Mãe Leve, eu foco em controle glicêmico para gestantes durante toda a gestação. Então, levantou, acordou ali, sentou na cama, pega ali o seu snackzinho para forrar o estômago. Pode ser uma bolacha creme cracker? Pode, mas eu prefiro. Frutas secas e castanhas. Biscoitinho de arroz mesmo, já é uma opção que tá cheia de carboidrato, mas pelo menos não é ultraprocessado como creme cracker. Eu gosto de algas marinhas salgadinhas. Sabe aquelas que são crocantinhas, bem salgadinhas? Se você tiver com vontade de comer algo mais salgado nesse momento sequinho, crocante. Ou mesmo, e aí é o ideal, se você tiver alguém para te dar um suco ou um shake, um smoothie, uma vitamina, que seja de alta tolerância para você, coisas que você tolera muito bem nessa fase e que tenha proteína. Então, uma das estratégias, outra estratégia que eu uso aqui, tanto para o controle glicêmico, quanto para conseguir a quantidade de proteína suficientes no dia, porque gestante precisa comer proteína. Gente, muito mais do que a nutrição convencional, que não está atualizada, pensa. Então, se você for olhar as diretrizes, ele vai te dar uma quantidade de proteína muito baixa. Você, como gestante, precisa de mais. Eu vou deixar um post sobre isso aqui embaixo, para você entender mais sobre isso. Mas a minha nutrição, com evidências científicas mais atuais e baseada na sabedoria ancestral, diz para você comer mais proteínas, baseadas em estudos que foram feitos pensando na necessidade de proteína da gestante. E não naquelas diretrizes antigas, que são baseadas na necessidade de proteínas de homens, inclusive. Nada a ver com a gente, certo? Então, você precisa de proteína gestante? Como você vai conseguir proteína, se quando a gente está enjoado no primeiro trimestre, a última coisa que a gente quer comer é proteína? É ou não é? Comenta aqui embaixo se você só quer carboidrato e nada de proteína. A maioria das gestantes é assim. Ovo, nem pensar. Carne, nem pensar. Se você conseguir, vai nessas. Vai te fazer muito bem e vai, inclusive, diminuir o seu enjoo. Mas logo que você acordou de manhã e você está enjoada, a maioria das gestantes não consegue comer o ovo. Então, por isso que eu dei essa dica do suco, do smoothie, da vitamina, do shake, que você tolera com um pouco de proteína. Daí pode ser colágeno, pode ser whey protein, ou pode ser uma proteína vegetal, se você for vegetariana, vegana, não consumir esses. O que eu mais gosto é colágeno. Explica os motivos também todos lá no programa Mãe Leve. Não tem a ver com o enjoo, tem a ver com a gestação como um todo. Essa é a proteína que eu acho mais legal para a gestação. Gente, se eu for falar tudo, a gente vai ficar num workshop de 5 horas. Então, eu vou resumir aqui para você pegar o foco, que é o seu bem-estar para diminuir enjoo, náuseas, vômitos e estresse e ansiedade. Eu vou falar sobre isso também. Então, se você conseguir deixar na sua geladeira já pronto isso, ou deixar no seu congelador saquinhos disso para só bater de manhã, pedir para o seu marido, olha, é o seguinte, eu acordo enjoadíssima. Levanta mais cedo do que eu, 5 minutinhos, pega ali o conteúdo daquele saquinho, bota no liquidificador com um pouquinho de água, bate e me dá. Ainda na cama. E aí você pega, bebe com o canudinho aquilo lá antes de levantar. E isso vai te ajudar muito durante o enjoo ao longo do dia. Por quê? Nesse suco você vai poder colocar a proteína. Como eu falei, o controle glicêmico é muito importante. E a gente já tem estudos mostrando que a proteína no começo do dia diminui os enjôos ao longo do dia. E te ajuda no controle glicêmico, porque você não vai ter um pico de insulina e glicemia nessa refeição. Marina, você está falando glicêmico, glicêmico, glicêmico. O que é glicêmico? Glicêmico vem de glicose, açúcar. É o açúcar no seu sangue. Então, controle glicêmico é controlar a quantidade de açúcar que tem no seu sangue. Você, para ter... Você, grávida, precisa de quantidades bem estáveis de glicose de açúcar no seu sangue. Primeiro porque o bebê precisa dessas quantidades. Ele precisa de um fluxo contínuo de energia. Ele está recebendo ali via cordão umbilical. Antes, não era o primeiro trimestre. Ele recebe via endométrio. Então, você precisa desse controle glicêmico ali. Mas, mais do que isso, você precisa desse controle glicêmico para os seus sintomas de enjoo serem menores. Se você tem picos e vales de glicemia, de açúcar no sangue, você tem mais enjoo. Talvez você tenha percebido isso. Se você ficar muito tempo sem comer, você acaba num vale de glicemia e aí vai ter mais enjoo nesse momento. Mas, se você come carboidrato de uma vez de mais e sobe a sua glicemia, você também vai acabar enjoado. Então, a gente quer o quê? Glicemia constante. Como que eu consigo glicemia constante? Comendo carboidratos junto com proteínas e gorduras e fibras. Isso te ajuda a controlar a sua glicemia. O que tem naquele suco que eu estava falando mesmo? Proteína, carboidratos. Você bota a fruta que você quiser. Fibras, porque as frutas têm fibras. E você pode colocar também. Pode botar chia, pode botar a fibra que você quiser nesse suco. E você vai botar também água. Água de coco. Um suco de laranja. Coisas que vão te ajudar a hidratar. Especialmente pensando que você talvez esteja vomitando e precisa de mais hidratação. E outra dica. Isso não tem muito cheiro. E também, quando está gelado. E extra. Se isso estiver congelado e você bater. E ele estiver bem geladinho. Ou está lá na geladeira. Ou você bater os ingredientes congelados. Esse suco gelado vai ter menos cheiro. Tudo que é gelado tem menos cheiro. Tudo que é quente exala mais aroma. E nós, quando estamos enjoados, nós não queremos aroma. Certo? O cheiro deixa a gente mais enjoado, com vontade de vomitar. Então, você vai deixar tudo bem gelado. Isso também ajuda na percepção aqui. De sensorial. E ajuda a gente a não vomitar tanto. Então, até na boca mesmo. A sensação de engolir é melhor. O que você bota nesse suco? O que você estiver tolerando. Por quê? Às vezes, você vai estar pouco enjoada. Só um pouquinho. E você vai conseguir colocar hortelã. Vai conseguir colocar couve. Vai conseguir colocar agrião. E fazer disso um suco verde. Azedinho. Azedo também é ótimo para enjoo. Então, suco de limão. Abacaxi. Você vai conseguir colocar essas coisas. E aí, isso é ótimo. Porque você tem um verde escuro ali, logo de manhã. Junto com proteína. Junto com fibra. Junto com carboidrato. Para começar o seu dia. Mas, talvez, você fale. Fala. Marina. De jeito nenhum. Com couve. Não quero nem passar perto. Eu gosto mesmo. É de mexerica. Então, você vai bater com polpa de mexerica. Suco de mexerica. Entendeu? O que estiver descendo. Essa é uma das ideias. Daqui a pouco, eu falo mais sobre o que colocar nesse suco. Tá bom? Aliás, amanhã, eu vou voltar com o terceiro vídeo dessa série. Em que eu vou te mostrar isso na prática. Que a gente vai fazer esse suco juntas. Esse suco para te ajudar com outros enjôos. E também, outras estratégias na prática. Na cozinha. Que eu vou te mostrar amanhã. Então, não perca o vídeo de amanhã. Tá bom? Se você quer um mão na massa. Se você quer ver com os seus olhinhos. O que é uma refeição. Café da manhã. Almoço. Lanche. Jantar. Venha para o vídeo de amanhã. Agora, você... Olha só. Presta atenção. Outra estratégia. Cuidado com a quantidade de líquido que você bebe de uma vez. Esse suco aí. É para você beber um pouquinho. E de golinhos pequenos. Enquanto você está ali deitada na sua cama. Pensando que daqui a pouco você vai levantar e terminar o seu café da manhã. Lá na cozinha. E você pode comer o que você tiver. Com o estômago para comer. De preferência. Fonte de proteína. Coisas que vão te nutrir ao longo do dia. Mas se você pegar e tomar de guti-guti esse suco. Ou até mesmo água. Você pode enjoar mais. Tem mulher que enjoa tanto que para de beber água. Não pode fazer isso também. Então, o que a gente faz para conseguir beber água e se hidratar? Uma dica é você encher uma garrafinha de água e congelar. E deixar essa garrafinha congelada ali do seu lado. À medida que essa água for derretendo, você vai biricando, biricando, biricando. Assim você consegue fracionar. Ou seja, você não bebe de uma vez. E assim não enjoa tanto. E gelado também ajuda muito contra o enjôo. E o restante do dia. No restante do dia, você vai comer comida de verdade com bom controle glicêmico. Lembra que eu te falei o que precisa acontecer para ter um controle glicêmico? Você não pode ter picos e vales de glicemia. Você precisa fracionar bem as suas refeições. Ou seja, comer ali de duas em duas horas. Às vezes de hora em hora. Dependendo do nível de enjoo, tá? Dependendo se você está enjoando demais. Vomitando demais. Não está conseguindo comer quantidades grandes. Você está realmente comendo igual um passarinho. Então você vai comer de hora em hora igual um passarinho. Para você não vomitar o que você está comendo. E além disso, você vai tentar colocar proteínas, gorduras e fibras junto com os carboidratos. Ai Marina, é muito difícil. Eu estou querendo comer só batata. Só pão desse. Nada de proteína. O ovo que você me falou, nem pensar. É justamente por isso que lá no nosso programa Mãe Leve tem um cardápio e receitas para tentar te ajudar nisso. Para você tentar colocar ali as proteínas de uma forma que não te dê aversão. E os outros alimentos também. Mas as proteínas geralmente são o ponto mais difícil para as mães. Então tem receitas com ovos em que o ovo está ali escondido. Você nem vai ficar vendo esse ovo. Outra dica. Última dica em relação à alimentação. Tenha ajuda. Conte com a ajuda. Sabe por quê? Porque é uma das coisas mais difíceis para a mamãe no primeiro trimestre é cozinhar. O cheiro da cebola, o cheiro do alho, o cheiro de qualquer coisa refogando, alguma coisa no fogo. É muito difícil. Então se você tem uma mãe, uma sogra, uma irmã ou se seu marido quer cozinhar para a sua família, esse é o momento. O momento de pedir ajuda. Muita gente ajuda no puerpério, né? Muita gente ajuda quando a mãe está parida. Graças a Deus a gente precisa de muita ajuda quando está parida. Mas no primeiro trimestre, se você está se sentindo mal, você também precisa de muita ajuda. Então peça essa ajuda. Fala, mãe, eu estou... Liga lá para a sua mãe, liga lá para a sua sogra, liga lá para a sua irmã e fala assim, olha, estou passando muito mal, será que você pode deixar uma comidinha aqui? Aí ela vai te perguntar o que que... O ideal, né? Que ela te perguntar o que é que você está comendo bem, o que é que você está com vontade de comer. Porque isso faz muita diferença, né? Você recebeu uma comida que potencialmente não vai te fazer passar mal. Que você vai conseguir comer. Daí você pode, sabe o quê? Pegar lá no programa Mamãe Leve, o e-book e falar, mamãe, essa receita aqui é a do meu programa. Esse cardápio, essa receita. E ela vai fazer para você as balinhas de gelatina, os smoothies, o sorbet de frutas vermelhas, as saladas azedinhas, o que for ali que você dá da nossa lista de receitas que não dão tanto enjoo que você vai poder fazer. Inclusive, isso é tão importante para mim, que lá no programa Mamãe Leve, eu coloquei uma aula lá no módulo de puerpério, porque a gente, lembra que eu falei que é do positivo ao puerpério? Então, tem módulo de primeiro, segundo, terceiro trimestre, puerpério. No puerpério, tem uma aula que é receitas muito fáceis para os papais ou rede de apoio fazerem para as mamães durante o puerpério. Você pode usar isso no primeiro trimestre também. São receitas simples, simples, simples de fazer, que qualquer um vai conseguir fazer com muita facilidade. E tem uma aula, deu mostrando como faz, justamente para a mãe receber essas refeições gostosinhas. Ai, meu marido não sabe cozinhar. Tem aula lá, fala para ele assistir a aula, fala para ele pegar a receita, ele vai conseguir. Essa aula, inclusive, receitas muito fáceis, o outro título dela seria mais fácil do que isso, só miojo, porque realmente é isso. E pode ser útil até para você, que não tem ninguém para cozinhar para você, porque como elas são muito fáceis, isso significa menos tempo para cozinhar. Algumas são simplesmente, taca tudo na forma e leva ao forno, sabe? E aí a refeição está completa ali naquela assadeira. Isso é muito bom também para a mãe que está enjoando e ainda precisa cozinhar para os filhos, por exemplo, né? Eu, por exemplo, tenho três. Se eu engravidar de novo uma quarta vez, eu vou precisar continuar cozinhando para os meus três filhos mais velhos. Então isso ajuda muito. Narina, o que mais que eu posso fazer? Olha só. Existem outras estratégias que fazem diferença além das estratégias alimentares, como por exemplo, os suplementos. Existem alguns suplementos que podem ajudar muito nos enjôos e esse eu comprovei na pele. Um deles é a vitamina B6. Ela está em alimentos como abacate, pistache, semente de girassol, carne, frango ou você pode também mandar manipular ou comprar essa vitamina B6, às vezes com magnésio também e essa combinação ajuda a gente a lidar com os enjôos melhor. Outra coisa que para muitas mulheres funciona é a aromaterapia. Então ficar sentindo uns cheirinhos que são de alívio, um cheirinho do óleo essencial de limão, óleo essencial de lavanda, que ajudam também a passar por esse momento. Eu lembro de fazer muito isso também e ficar passando uns cheirinhos e sentindo aqui na minha própria pele para poder me aliviar um pouco esses sintomas. Outra coisa que pode funcionar é a acupressão. Existem até umas pulseiras que fazem isso para você ficar usando. A pulseira com um pontinho de acupressão aqui que fica apertando levemente e isso também pode ajudar em enjôo para muitas mulheres, inclusive em situações fora da gestação, mas na gestação também. E outro que eu amo, vocês vão ver inclusive que tem na receita do suco de amanhã, é o gengibre. O gengibre, o chá de gengibre e o gengibre fresco mesmo podem ajudar contra o enjôo. Então mesmo que você não sinta que ele está funcionando, bota ali na sua alimentação, tá bom, simplesmente porque vai que sem ele fica pior. Então bota ele ali na sua alimentação porque a gente já tem muitos estudos mostrando que ele melhora os enjôos mesmo, os sintomas de náuseas em muitas mulheres. Então se eu fosse você, eu colocaria um chazinho de gengibre ou um gengibre fresco nas minhas receitas. O chá de gengibre é um dos únicos chás que são seguros para a mulher na gestação. Tem diversos estudos que já mostram a segurança. É o chá de gengibre que é ótimo para os enjôos e os outros dois chás que a gente pode tomar na gestação são os de fruta, chá de abacaxi, chá de maçã e também o da folha de farboesa rosa. Então esses são os três que a gente tem segurança. Pode camomila, pode arraiva doce, pode... A gente não sabe da segurança desse, só desses três que eu falei. Tem aula sobre o que pode e o que não pode também no nosso programa Mãe Leve. Já falei um monte de coisa nessa aula, já te dei dicas preciosíssimas que vão ajudar muito o seu enjôo, as suas náuseas. E falta uma última coisa para a gente resolver que é o estresse. Então amanhã a gente volta nesse mesmo horário para conversar sobre duas coisas. Primeiro, sobre estresse. E enquanto a gente conversa sobre estresse, a gente vai falar também sobre o que uma grávida pode comer no primeiro trimestre para melhorar os enjôos. Já falei várias coisas, mas agora eu quero mostrar para você as receitas. Olha esse café da manhã, olha esse lanche. A gente vai lá para a cozinha, cozinhar juntas e eu vou te passar receitas também. Então se você quiser receitas, cozinhar junto comigo e conversar sobre estresse, volte amanhã. Se você quer ajuda do positivo ao puerpério, todos os materiais, os cardápios, se você quer o meu acompanhamento com aulas ao vivo mensais para você me falar a sua questão, o seu problema, a sua dúvida e eu resolver para você, venha para o Mamãe Leve. Amanhã eu abro as inscrições e aí vai ficar aberto para sempre, para você participar e entrar quando você quiser, quando você receber seu positivo, se você ainda está tentando engravidar. Mas veja, para comemorar esse relançamento amanhã, eu vou anunciar que ele volta com uma condição especial, uma promoção. Então para você descobrir tudo isso, venha e eu te vejo amanhã. Amém. Amém.